É incrível como alguns detalhes, pequenos detalhes, né, podem mudar radicalmente a experiência de um jogo, não é verdade? Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Future Soldier e um mod incrível que eu uso nesse jogo, tem algum tempo já, mas que pouquíssimas pessoas conhecem, curiosamente, né? Eu vou falar sobre ele aqui, mas antes, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente, se você curte a franquia Ghost Recon, aqui nesse canal você encontra a maior comunidade brasileira dessa série, beleza? E claro que aqui você encontra também muito conteúdo sobre toda essa série, conteúdo de qualidade, então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos! Quem quer rir, tem que fazer rir! Então, senhores, vamos dar uma olhada aqui nessa gameplay, né? Eu tô jogando aqui na dificuldade Hardcore, que é a maior dificuldade desse jogo e com um mod que retira totalmente o HUD dele, o que deixa a gameplay muito mais imersiva, como vocês podem ver, né? Aqui vocês já devem ter notado, né, a grande diferença. Se você já jogou Ghost Recon Future Soldier, você deve lembrar que o HUD desse jogo, ele é muito, mas muito poluído. Tem muitas informações, desnecessariamente, inclusive, né? Informações como marcador de objetivo, aparecem os nomes dos aliados, né? De vida, indicadores de dano, indicador de objetivo, de equipamento, marcador de área, é muita coisa, totalmente desnecessário ter tanta coisa na tela. Eu vou colocar aqui lado a lado, pra que vocês possam entender a diferença. A diferença realmente é gritante. Dá uma olhada aí, ó, tá aqui lado a lado. Aqui já, já no início a gente já vê aqui, né, que tem alguns indicadores, tem um indicador ali de itens e tal. Lembrando que aqui à esquerda tá a gameplay sem o HUD, né, com o mod, e do lado direito tá com o HUD, que é o comum, né? Até marcando os inimigos aqui, ó, tô marcando alguns inimigos aqui, e aí você vê que aparece um monte de informação, como eu disse, totalmente desnecessária. Isso tira muito da imersão do jogo. Beleza, voltando aqui, como vocês podem ver, a HUD agora, ela foi totalmente removida, já tá com o mod. Esse mod, ele é incrível, eu acho ele absurdo, porque eu, eu já comentei várias vezes com vocês aqui, quem acompanha o conteúdo do canal aqui há mais tempo, já sabe que eu sou, assim, alucinado por jogos que permitem que a gente retire o HUD. A gameplay, ela fica muito mais imersiva, principalmente em jogos táticos, né, que a gente utiliza muito a questão sensorial, né, a gente presta muita atenção nos sons e tal, no visual, a gente não precisa desse tipo de coisa na tela, e mesmo que tenha HUD, mas que seja, sabe, bem minimalista, bem minimalista mesmo. Uma opção pra quem gosta desse tipo de experiência nos jogos é exatamente usar mods como esse, que retiram o HUD. Vários jogos tem esse tipo de mod, infelizmente só dá pra usar no PC, mas pra quem é do PC aí, vale muito a pena testar. Olha aí que maneiro, cara. O jogo fica, inclusive, muito mais bonito também, né. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo aqui sem HUD, essa, a fumaça, né, principalmente essa fumaça que fica pra todo lado assim, a gente acaba meio que não se ligando muito, porque o HUD, como eu disse, o HUD do Future Soldier, ele é tão poluído, cara, que, sabe, a gente só consegue ver ícone pra todo lado, é um negócio, nossa, é terrível. Na verdade, é terrível. Pô, é um jogo que envelheceu muito bem o Future Soldier, vou te dizer que, realmente... Olha aí, a única coisa que aparece, na verdade, é só o indicador de cover to cover, né, mas, perto do que aparece na HUD original do jogo, não é nada, né. Olha aí, o jogo fica, realmente, bem, bem mais interessante, bem mais bonito. Marcar os inimigos aqui, aí, se estivesse com HUD aqui, tava aparecendo um monte de informação na tela já. Show de bola. Ah, é aqui que ficam os inimigos nos caminhões ali. Vamos lá, marcar eles. Tem muita coisa pra marcar aqui, né. Show de bola. É, como eu disse, né, o Future Soldier, ele é um jogo que, putz, eu tenho um carinho muito grande pelo Future Soldier. Pra mim, ele é, sem dúvida, um dos melhores. E eu acho que se tivesse essa opção pra poder retirar o HUD nativa do jogo mesmo, sem precisar de mods e tal, eu acho que seria, pô, muito melhor. Seria, sabe, ele ganharia muito mais pontos comigo, com certeza. Mas, infelizmente, não tem. A única forma de você fazer isso é se você tiver um PC. É, tem essa terceira área aqui. Olha aí, cara, fica muito bonito. Fica muito mais imersivo, né, se compara. É, nessa gameplay aqui, eu retirei o áudio dos aliados, mas eles ficam conversando a todo momento. Eu tirei justamente pra poder não ficar confundindo com a minha voz aqui. Show. Mas eles ficam conversando a todo momento, é, realmente é muito bom. Beleza? É, então é isso. Me digam aí o que é que vocês acharam desse mod, se vocês gostaram, enfim. Pra quem tiver interesse nesse mod, eu não sei se ele ainda tá disponível, porque tem muitos anos que eu baixei. Mas, de qualquer forma, comentem aí, porque se vocês tiverem interesse, a gente dá um jeito, né? É isso aí. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão.